Lá na rua onde eu moro conheci uma vizinha É largada do marinho e tá morando sozinha Além dela ser bonita é um poço de bondade Vendo meu carro na chuva ofereceu sua garagem Ela disse ninguém uso desde que ele me deixou Aqui dentro da garagem, teia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser Que garagem ajeitadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e até de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser Que garagem ajeitadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e até de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Só que o meu poçante tem uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro e os coco ficam de fora Tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser Que garagem ajeitadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e até de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser Que garagem ajeitadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e até de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser Que garagem ajeitadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e até de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser Que garagem ajeitadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e até de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tira o carro, põe o carro na hora que eu quiser Que garagem ajeitadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e até de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Corre nas veias o sangue apaixonado O coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cure a dor da saudade Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro e choro, choro e sofro noite e dia Tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo e choro, choro e bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca e o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Tira gosto é solidão e uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido e estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido e estou no fim Corre nas veias do sangue apaixonado O coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cure a dor da saudade Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro e sofro muito dia Tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo e choro, choro e bebo toda hora Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca e o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Tira gosto é solidão e uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido e estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida estou perdido e estou no fim E aí Luciano, vamos fazer essa galera sacudir? Vambora, Zezé! O que que tá faltando então, Luciano? Tá faltando alegria, bonzinha pra cima e todo mundo na maior felicidade Então quer ver todo mundo a contagem da alegria com a gente? Todo mundo, não sacode! Um, dois, um, dois, três, quatro! Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo A maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na boladinha Mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo A maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na boladinha Mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na boladinha Mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, que é bom Vem, morena, pros meus braços Vem, morena, vem, nossa Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Quero ver tu remexendo o resfulego Da safona e tá que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfulego Da safona e tá que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfulego Da safona e tá que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resfulego Da safona e tá que o sol raiar Esse teu fungado quente Bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Que faz um véio, fica moço E o coração de repente Bota o sangue arvoroço Vem! E morena pros meus braços E morena vem dançar Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Dos temperos do amor E morena pros meus braços E morena vem dançar Quero ver tu requebra Quero ver tu requebra Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar Quero ver tu rebexando Rescolhendo o dançofone até que o sol raiar Esse teu suor sargado é gostoso, tem sabor Pois o teu corpo suado, com esse cheiro de frango Tem o gosto temperado dos temperos do amor Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu, é que é branca, quero ver tu, é que é branca Quero ver tu remexer no resto do levo da sanfona e tá aqui o sol raiá Quero ver tu remexer no resto do levo da sanfona e tá aqui o sol raiá Música Quando oiei a terra ardendo com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Música Que braseiro que fornaia, nem um pé de plantação O parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão O parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Música E até mesmo a asa branca bateu as as do sertão Então se eu dizia adeus, rosinha, guarda contigo o meu coração Então se eu dizia adeus, rosinha, guarda contigo o meu coração Música Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Música Quando perdido os teus olhos, se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu meu coração Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu meu coração Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangá de januário com meu fôlei prateado Só de baixo, cento e vinte, botão preto bem juntinho, como um negro empareado Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo De taboca, rancharia, de salgueira, bodocó, januário é o maior E foi aí que me falou, meio zangado, veja que pó Luí, respeita januário Luí, respeita januário Luí, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai Luí, Luí, respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Eita com seiscentos milhões, mas já se viu Depois que eu se fiz num árvore todo o sul Tem sido um arvoroço da peste lá pra banda do Noveschul Todo mundo vai ver o diabo do negro Eu também fui, mas não gostei O negro tá muito modificado Nem parece aquele molequinho que saiu daqui em 1930 Era malera, borxuto, cabeça do papagaio, zambeta Feio e papesta Qual que? O negro agora tá gordo que parece um major É uma gasemira lascada Um dinheiro danado E rico Tá rico Pelos caras que eu fiz, ele deve possuir pra mais de dez contos de réis Só fonona grana danada, cento e vinte e baixo É muito baixo Eu nem sei pra que tanto baixo Porque a ré parando menos só toca em dois Januário não O fato de Januário ter oito baixos, mas ele toca em todos os oito Sabe uma coisa? Luiz tá com muito cartaz É um cartaz da peste Mas ele precisa respeitar os oito baixos do pai dele E é por isso que eu canto assim Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso Vim com ele, ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai